E aí, galerinha, aqui eu falo aqui com a Toro Rito, aqui eu quero ver um vídeo pra vocês. Vamos ir nesse jogo, que me parece muito da hora. Então, eu vou estar jogando pela primeira vez, então vamos lá ver de qual é que é desse jogo. Tem PDBR, vou aumentar a escala aqui, fica mais visível, vamos tudo em alto, tradição, troca de cor, não, belezinha. Ahn, customização de música, hum, que legal. Dá pra gente colocar as próprias músicas da gente. Beleza. Vamos lá. Temos desafio e temos nova corrida. Vamos ver nova corrida aqui, hein. Hum, dificuldade. Ah, aqui é os personagens, né. Hum, ó. É, tem que juntar uma graninha pra poder desbloquear, hein. Difícil, insano. Tá, vamos no... Faça o caralho, vou no difícil aqui. Hehe. E aí E aí Beleza, Asgard é um jogo de tiro, tá galerinha? Então, o gráfico é um pouco peculiar, estilo meio quadriculado, com saturação, é um estilo diferente né? Mas eu gostei porque... Eu gostei por causa que tem rock nela, então, tem bastante metal, bastante metal, carrega. Se você não carrega a arma, fica difícil né? Não quer carregar mesmo hein? Que jeito estranho de carregar... Deixa eu ver se eu entendi o jeito de carregar aqui. Ah, ele pega o cartucho na mão, segurando pra carregar. E aí eu tenho que fazer automaticamente. Quer dizer, manualmente né? Parece um labirinto hein? Tá pronto a gente tem que ir. Ah, esse jogo é tanto pra... Ah, esse jeito de recarregar é muito ruim cara. Que jeito esquisito de recarregar. É, esse jogo tem tanto pra PC, tanto pra consoles aí. Eu tô jogando uma versão de PC, tá? Então... Então... Não é um jogo muito pesado, é até de boa. Ah, tá. É, ele tem uma pegada de rock sliding, tá? Então os cenários sempre vão ser aleatórios. Abre. E ele tem essa pegada dessa faturação aí. Com o gráfico saturado. Então... Mas já? Mas já? Ah? Aí é foda né? Nós já tá no chefe. Nem pegamos arma, nem pegamos munição. É. O difícil é muito difícil mesmo. Até porque eu tô jogando uma manete, né? Então... É mais dificinho mesmo. É. Realmente o que... Eu não curti. Que foi esse negócio de recarregar aqui ó. Segurar em vez de recarregar não. Fica... Parado é. Aí a gente tem que fazer um outro comando. Pra poder recarregar. Só pra ficar mais... Mais difícil. É. Tem essas setinhas aí. Me parece que o tiro fica concentrado, né? Quando a gente acerta perfeitamente. Meu amigo. É desse jeito. Não tem como, né? Tá. Deixa eu ver um negócio aqui. Esse controle aqui. E aí. É. É, realmente... Eu teria q mudar aqui, hein. É. não tem como escolher outro né não tem como ok vamos fazer alguma coisa aqui que tá voce humm, cura, é cura né Opa, mais precisão então a gente pega as moedas e coloca nesse tempo aqui para ter mais precisão muito bem tá ali parecer, aqui é o boss fight Hum... Mais habilidades... Beleza! Hum... Ah, isso aqui é pra trocar de ama! De 5 moedas... Ah, um Zord, né? Haha... Parecendo um Zord aí... Zord, eu falo dos Super Sentais, tá galerinha? Hum... Que isso? Tem que ter moeda... É que... É que... É que... É que... Isso é que... E moeda tem que ter moeda, não tem moeda, ah tá bem fodido né, tá isso aqui é banco né, ah, banco, tupi, sanggeli, nos, e mohi, É, até não faço também a mesma coisa, tá difícil do mesmo jeito, haha. Já mudou o cenário de novo. O negócio aqui, pelo que eu entendi, a gente mata os inimigos, pega a moeda, leva nesses templos pra adquirir habilidade, melhoria da arma, a gente tem loja também, então a gente pode trocar moeda por arma. Mas eu tô sentindo mais dificuldade, galerinha, porque eu tô... É nessa questão de recarregar aqui que eu achei que tá muito... achei bem ruinzinho. Ih, como que eu tô jogando a manete, né? Então, eu não sou muito bom jogo de tiro em manete não. Beleza. Dá pra ser de sangue, hein? De chave, isso é de chave. É. 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 Beleza. Mais sangue é bom nada, hein? Mais dano. Beleza. Aqui é volto, não? Mas que é volto ou não? É. É... É o... É... É o... É o... É. Mais velocidade... Beleza. Olha o boss fight! Não vou dar conta do boss fight, tipo... Me enxaria de sangue, né? O que é isso? Mais peso... Mais sangue que é bom não tem, né? Vou morrer sem sangue. Aqui a gente tem mais velocidade, alcance, sorte, dano, precisão e habilidade. Hummm... O negócio aqui é não ficar parado. Canícia de bicho. Difícil desse jeito, difícil! Não tem sangue! Difícil, né? Os louros são bem demorados, né? Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui... E pra cima... O que é que tem aqui? O que é que tem chave? O que é que tem chave? Ainda não vai ter chave? O que é que tem chave? Não vai ter chave? Não vai ter chave... Beleza, mais dano... Tá. Então esse aqui... É essa habilidade que a gente vai pegando, né? Tá, então tá ativado a só o dano. Eu acredito que deve preencher ali, né? Mais quatro habilidades. Realmente... A Gradiana não tem jeito, acho que não tem jeito. Deixe a moeda. Sério? Você me deu um inimigo? O que tinha aqui? Aaaaah! É, esses mocegos aí, é complicado. Então, vamos no Insano aqui, que eu quero ver esse Insano aqui, hein? O que dá pra fazer nesse Insano? Bem dificil, tá, galera? Bem dificil mesmo! Hummm... Ah, ele é pra comprar... Por isso que é luta? Hummm... Ah, vamos lá! Ah, desafio, né? É... 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 Isso aqui, porque... Realmente... ... Nossa Senhora, que que é isso... Ah, dodo, ó... Apelativo, hein? Bem prática. Vamos ver se dá fique. Ah, tá bloqueada. Bloqueada. Realmente. Prática. Ah. Vamos lá mesmo. Vou tentar. Uma última vez. Vamos lá. Ah, entendi. Eles esquivam, né? Por isso que eu tenho hora que eu dou tiro neles e ele vai... Vai, desafia, ele não vai rolar não. Bolsa de moedas. O que? Você tomei dano? É uma carnicia esse estilo de carregar aqui, viu? Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Eu achei isso muito... Muito desnecessário. E bem painha, pra ser sincero. Ah, agora só tô com 30% de sangue, eu vou morrer. Já era. Só tem desafio. Só tem desafio. Ah, mais quatro moedas. Não adianta nada. Ah. Eu não vou rolar muito nesse jogo, não. Porque realmente esse jogo... Ele é um pouquinho dificinho. Mas é interessante, né? Pra rodar em. Pra distrair. Eu gostei porque... Achei diferente, né? Esse estilo dele aqui. Mas... Não é fácil, não. Tem nada de fácil aqui. Mas... Pra aqueles que gostam desse estilo, desse gênero assim... É de boa. Dá pra... Se distrair. E curtir, né? Ah... A gente estoura um monstro e... Soltam porrada de... De outros insetos. Aí é foda. Aí é foda mesmo. Precisa de arma. Se é bovinho... Não dá pra fazer nada, não. 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 Não dá pra fazer nada. É... Eu acho que... Felizmente eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Ao menos o chefe aqui. Não vou conseguir mostrar. Ainda tem um limite de tempo ali Agora que eu vi É um limite de tempo Além de ser difícil É um limite de tempo Aí é foda né Ô carniça Recarrega E tem isso agora também Que eu percebi ali A arma não tem alcance longo não Se a gente não estiver Mais perto do inimigo Não acerta O que é isso no chão? Vai lá né Vai ganhar mais tempo né O que tem pra cá Chave Ah velho eu não vi esse bicho não Bom então é isso aí galerinha Não sei se vocês têm gostado ou não Esse jogo é bem difícil Não é fácil Só tem carinha de fácil Mas não é fácil E a gente morre muito 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 rápido É Meio pra gente né Eu acredito que Nas outras fases Aí a gente deve Adquirir outras armas né Adquirir Algum equipamento Alguma habilidade melhor Mas como que é um Hawking Sliking Então a gente Sabe que vai morrer muito né Mas aqui está bem exagerado né O carniça de Recarregar esse troço aqui Muito ruim recarregar Mas é isso aí galerinha É Esse jogo oferece É isso mesmo Não tem Ah agora que você me deu poção hein Coisa difícil de conseguir É É um jogo bem simplesão Mas parece legal Não tem muita coisa né Não tem muito assim Algo Extraordinário De gráfico e tudo mais Mas É interessante Dá pra Dá pra brincar aí Travou na parede E cheio demais Mas é isso aí galerinha Espero que vocês tenham gostado Ou não Deixa o comentário Dá um tapa no like Se você não é inscrito Se inscreve no canal E toque o sininho Pesce no vídeo Não fica Notificações Porque o YouTube Não entrega vídeo Para ninguém Então é isso aí Eu quero ouvir o Kiri Sanhi Falou Até mais E sayonara E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.